Vamos conferir agora as outras atrações da Agenda Cultural deste fim de semana. No roteiro tem cinema e uma programação de férias para a criançada. Versário de Elvis Presley será lembrado no cine casal Santa Tereza. Se estivesse vivo, o rei do rock completaria 88 anos deste domingo. Para marcar a data, será exibido amanhã o filme Balada Sangrenta, considerado por críticos como um dos melhores de Elvis Presley. Repórter Rio fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Segunda-feira, a Monique Moretti está de volta. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Tchau!